E é isso aí, pulecaruja do canal Pudinha, e estamos aqui para mais um videozinho tão aguardado, tão ansiosamente aguardado pela galera inscrita e fã do canal. Para você que chegou aqui pela primeira vez, estamos aqui com a WR 360 cilindradas Husqvarna, não é Husqvarna, não é Husqvarna, seu porro. Vejo motos da porra, vejo motos ele também me viu, é uma Honda NC 750 cilindradas bicilindrica. Eles vão ser uma motoca para quem gosta de viagens longas, viagens contra as magóricas. Ai, que da frente do saco! Estamos aceleradinhos aqui, vamos dar pra que que nazei? Agora vai se espera, como o cara está com uma motoca com o dobro da nossa cilindrada. E provavelmente o dobro de ano também, porque deve ser bem nova. Se eu fosse ele, eu não deixava uma moto velha gostar na cara dele não, velho. Apesar que a galera que está assistindo esse vídeo entenda que é só uma narrativa. Na verdade ele não sabe nem o que está acontecendo, é você que está assistindo o vídeo que está vendo que é a novela narrada pelo Mr. Kuluja, tá ligado? Pense que o que ele está vendo que eu estou falando, que ele, né? Não sei se ele entende, velho. Agora estou fodido velho, vai vir com tudo. Ele vai vir com tudo. E veio. Sai meio de vozinha. Acelerou, fodeu. Ah, uma cocada! Olha! Acelerou, velho! Mudou lá com o dedo. Mas foi mais uma para a cachola. Não deu, irmã! Não deu! Mas foi corajoso. Vamos cumprimentar. Vamos convidar para tirar uma conversa. 360. 360. Mas é dois tempos, né? Mas já é dois tempos, né, Bré? É outra história. E é isso aí do buracadinha. E é isso aí do buracadinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeozinho na rádio com a NC750. Não foi dessa vez. Quem sabe na próxima. Hehehe. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Dá uma chorinha aí para nós. Se você curtiu desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu. Obrigado. Eu tenho uma 360. É uma 360, é. É. Porra, top, hein. De rua é doido, hein. Das poucas que tem na rua. Como é que é teu nome? Rota de coruja. Ah, o seu coruja. Pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Vem. Aqui tá valendo. Eu vou tirar. Não tá legal isso daqui. Meu celular não cabe aqui. Ó. Ele falou que eu dei 87 de máxima, que eu dei 700 de altitude, eu vou pegar, colocar na minha mochila, e você vai, pega o teu, mostra aí, põe no seu bolso e vamos lá. Vamos sair pra medir. E ele fica aqui topando o bolso. Mostra aí que tá zerado, os caras não falarem que eu já peguei cabecinha e deu 200 por hora e tirou o ponto dele. Máxima foi 119 que a gente deu, beleza? Máxima foi 119 que a gente deu. Máxima foi 119. Máxima foi 119. Máxima é 129. Música Tudo bem, deu quanto no teu bolso? Põe aqui 174.3 É, entendi É Alex, tua moto não passa de 140 não Não passa de 140 né Ufa Música